O Gunte Marabouca Que vem do horizonte É o berço das sereias Lendário e fascinante Olha o canto da sereia E a orca e a lua Em noite de lua cheia Eu ouço a sereia cantar E o luar, e o luar Sorrindo Então se encanta Com as doces melodias Os madrigais vão despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz, ela semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz, ela semeia A paz, ela semeia A paz, ela semeia O Gunte Marabouca E a ala e soldar O Lachum Ina ienjana Ina iemanjá O Gunte Marabouca E a ala e soldar O Lachum Ina ienjana Ina iemanjá São rainhas do mar Ina ian 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 i